A Faixa estará oferecendo o curso de extensão a continuidade na direção artística para cinema e televisão. A continuidade é uma função dentro da direção artística de qualquer produto audiovisual. Essa função está ligada a todos os departamentos de uma produção audiovisual. Fotografia, som, direção de arte, com figurino, maquiagem e principalmente montagem. Falaremos sobre o que são os erros de continuidade, como eles podem acontecer, de que forma eles surgem na tela, qual é a importância do profissional de continuidade para evitar que os erros aconteçam. O profissional de continuidade ou continuista como é conhecido, ele pode estar num programa de audiovisual para a televisão, para o cinema, seja ele série, novela, documentário, produto comercial, institucional, tem várias possibilidades. Em cinco aulas teóricas, nós trabalharemos todas as características da continuidade, por que os erros podem ou não acontecer e como a gente pode evitar esses erros. Numa sexta aula, que na verdade serão três aulas, nós filmaremos uma cena escolhida pelos alunos do curso. Essa cena, nós trabalharemos com todas as características do profissional, na visão do profissional de continuidade. E nas duas últimas aulas, nós editaremos esse material filmado e trabalharemos os erros que nós mesmos podemos ter construído, se é que construímos durante a filmagem. Eu sou Mara Cecília, fui aluna da Faixa, hoje sou continuista de cinema e de televisão, e a ideia do nosso curso é trazer para os alunos da Faixa e todos os interessados, um pouquinho dessa experiência que eu trago do mercado para o curso acadêmico. Venha conhecer um pouquinho de continuidade aqui na Faixa. Música Música